Na Berma da Estrada, no coração de Dili, quase meia centena de vendedores fazem os seus negócios. Neste caso, vendem bandeiras de Timor-Leste para serem usadas nas comemorações do 22º aniversário da restauração da Independência. Por volta das 9 horas da manhã, perto do Hotel Timor, algumas dezenas de vendedores estão a vender bandeiras na Berma da Estrada. Há os transentes e motoristas que passam pela zona. A maior parte dos vendedores começou esta atividade no início do mês, segundo o vendedor António Barros, natural de Mobici Ainaro, que vende bandeiras desde 2016 nas Bermas da Estrada e que, para este ano, começou a vender logo que as comprou em lojas chinesas e indoneses em Campo Alor, Dili. Segundo o jovem, o motivo pelo qual vende bandeiras é porque algumas comunidades não a hasteiam em casa para comemorar um dia tão importante e histórico para o Estado e o povo timorense como o dia da restauração da Independência. Nós sempre falamos. Frente ao porto de Dili, onde quase duas dezenas de vendedores fazem o seu negócio, encontramos uma jovem, Zuliana Araújo, residente em Balide, que confessou que a intenção de vender bandeiras é celebrar a restauração da Independência e também ajudar a economia familiar. Por outro lado, entre os vendedores, há algumas crianças que vendem bandeiras e ainda frequentam o ensino básico, um das quais Rafael Berre, 10 anos. Ela está no quarto ano da Escola Tuana Lara e revelou que as suas aulas são turno da manhã, mas, por ausência do professor, decidiu vender bandeiras em bermas das vias públicas. Em relação às pessoas que vendem bandeiras em bermas das estradas públicas, na sua intervenção na sessão plenária do Parlamento Nacional, Esta segunda-feira, o deputado do CNRT, Natalino da Costa, manifestou a sua preocupação com o facto de cidadãos timorenses estarem a vender a bandeira nacional em vias públicas de Dili. Segundo o deputado, o governo devia estar atento aos cidadãos que estão a vender a bandeira nacional porque ela simboliza o estado de Timor-Leste e representa o país internacionalmente. Sobre esta questão, António da Silva Barros argumentou que os negociantes estão a vender bandeiras porque o governo não as distribui, para que os cidadãos a possam hastear em suas casas. Não, não, não. Mas também o deputado do CNRT, a intervenção política em Culiá-Cataca, se não é uma bandeira, não é uma bandeira, não é uma bandeira. Então, o estado do CNRT, o deputado do CNRT, o deputado do CNRT, está no plano de CNRT, que está a bandeira nacional de comunidade. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Estado do CNRT, o CNRT, o CNRT, o CNRT, o CNRT. uma vez que já vende bandeiras há muitos anos. Antônio Barros e Juliana Araújo são da opinião que os comerciantes perceberam que a bandeira nacional é um símbolo nacional e como não há qualquer distribuição por parte das autoridades às comunidades, começaram a vendê-la. De acordo com a Constituição da Erdateli, os símbolos nacionais de Timor-Leste são três, a bandeira, o emblema e o hino nacional, sendo que o emblema e o hino nacional são aprovados por lei. Zônico Vicente e Abraão da Costa, Erdateli